Oi gente, começando mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou estar mostrando para vocês como vou estar arrumando a mala para viagem. Vou estar indo viajar para um lugar que eu sempre vou, vocês vão estar sabendo e eu vou estar mostrando o que que eu levo, mostrando que não precisa muito para estar viajando. Você escolhe o lugar, escolhe as roupas mais fáceis que tem para levar como é praia, então vou estar mostrando para vocês, vou estar levando os cinco shorts, vou estar ficando lá sete dias, porém o short dá para revezar durante o dia e a noite, é mais para tirar foto. Saída de praia eu vou levar uma ou duas, geralmente acho que eu vou levar uma só porque lá, daí a hora que eu saio do hotel eu coloco ela, que é próximo né, que é na areia já, aí eu enrolo ele no braço porque ele é fininho, porque eu não alugo um barraca nada, porque já como é próximo, a hora que a gente cansa a gente volta para o hotel, né, para a pousada. E brusinhas eu já levo um pouquinho mais porque aí soa tudo e não dá para ficar lavando, porque lá no hotel o varal é bem pequenininho, como é no banheiro, ele não dá para secar muito. Então, aí eu vou estar mostrando para vocês, então eu comprei blusinhas baratas né, que eu já mostrei para vocês no vídeo, blusinhas de vinte e quatro reais, de dezenove reais, blusinhas mais, paninho mais inferior, porém o lugar lá é simples, e então dá para estar lavando no banheiro, e consegue deixar pendurada e secar no hotel, para não vir tão suja, né, na mala. Então, dá para estar reutilizando, porque é um tecido mais fininho, aí eu lavo lá e tento secar no, dentro do quarto mesmo, então eu vou estar mostrando para vocês. Não esqueça de curtir meu vídeo, dar um like, e eu vou estar mostrando agora o que eu vou levar, que eu acho essencial para uma viagem. Gente, então, vindo aqui eu vou mostrar para vocês o que eu vou levar. Vou levar esse short saia verde, ele é um modelinho de linho, como ele amassa, não adianta estar passando tão bem ele, porque eu vou colocar na mala, e vou colocar dentro desses pacotinhos aqui que eu comprei, ó. Não vou montar looks, não. Chega lá no dia, eu vejo para todos. Geralmente, eu vou pôr short verde com uma brusinha branca, né, tem outra branca ali, ou com preto, já esses shorts mais cru, esse branco, e este cru aqui embaixo, daí sim dá para pôr com roupas coloridas, short jeans também eu vou, dá para usar com roupa colorida e o short preto. Então, só esse short colorido que eu vou levar dessa vez, outra vez eu levei short vinho, verde, Então, dessa vez eu vou levar só um mais coloridão, que é o este verde. Ele tem lá, acho que é bem mais fofinho, é um short saia, ó. Ele é um short saia, vou estar levando ele. Esse aqui eu pretendo pôr mais à noite. Aí um short branco, um short na cor cru, que parece um tecido de linho. Também um preto, está batendo muita claridade, né, e um jeans. Ele não é tão curto, ele é um jeans mais confortável. Eu já tenho ele que eu levo, ele tem esses rasgadinhos aqui na lateral. De brusinha, vou estar levando essa branca aqui, que ela tem essa manguinha assim, mais comportada. Essa t-shirt aqui, que a manguinha dela é diferente, na cor cru. Mais uma brusinha branca. E aquelas brusinhas que eu falei pra vocês. Que ela tem esse, pode estar até usando sem chutiã. Vou ver se eu vou usar ou não. Um chutiã. Uma azul, uma preta, uma cru e uma vinho. Chutiã. Acho que não tinha tanta necessidade, mas eu vou levar. Quatro conjuntinhos, o vermelho, o vinho, o preto e o branco. O preto eu vou deixar pra fora, que eu vou estar já indo com ele, que eu vou com uma brusa preta. Aqui as necessaires. E aqui é a saída de praia. Tem essa aqui, que ela é uma seda fininha. Então, ela é depois, eu enfio a mão dentro dela, na hora que eu tiro ela na praia. Enrolando o braço, fica bem... Assim, não fica pesado pra... No corpo. Essa já é um pouquinho mais, o material mais pesado. Então, eu deixo ela pra... Vou deixar ela em casa. Acho que dessa vez eu não vou levar ela. Vou levar só essa. Caso eu levar, depois vocês vão ver na viagem. Mas essa aqui, eu enrolo ela no braço. E dá pra ficar no mar tranquilo. Do que deixar na areia. Então, é isso, gente. Essas coisas que eu vou levar. Depois tem a necessaire com os produtos de maquiagem, protetor solar, que eu já fiz um vídeo separado. Agora, eu vou dobrar elas e colocar nessa necessaire. Daqui a pouco, eu já venho e mostro também que eu levo um sapatinho, que é pra andar no lugar que tem coral. E os biquinis que eu vou levar dessa vez. Gente, agora eu vou estar mostrando pra vocês os biquinis que eu vou estar levando. Nas outras viagens, eu levava o biquini mais estampado. Porém, agora eu vou estar levando biquinis nisso. Vou dar uma dica pra vocês. Mas, como agora vende muito biquinis separado e não conjunto, uma ótima forma de ter é um biquini branco ou uma parte de baixo preta também. Porque daí você pode usar preto com branco, o amarelo com branco, rosa com branco, o laranja com branco, ou vice-versa se a parte de baixo for preta ou também a parte de cima neutro com algumas estampas que tiver no biquini de baixo. Porém, dessa vez, eu vou levar só liso. Vou estar levando este preto, que eu já tinha, e este branco. Porém, são biquinis de parte diferente. O preto, a parte de baixo, é todo estampado, então eu não vou estar levando ele dessa vez. Vou estar levando este conjunto amarelo que eu levei. Parece ser bem grande, só que ele é mais folgado na lateral, né? Para apertar o rosa, que eu já mostrei numa comprinha de biquini, e também o laranja. Para os pés, como lugar que eu vou, é um lugar mais simples, né? Ele é uma vilinha, então dá para usar à noite ou de dia, como é muito calor e praia. A não ser que você vá para um lugar muito especial, um restaurante muito chique, algum evento. Aí sim, você leva um sapato de salto. Acho que eu acho muito besteira. Eu vou de tênis, por causa do aeroporto. Porém, nem uso tênis lá, a não ser que você faz... É daquelas pessoas que fazem caminhada na praia, que fazem academia, ou até o que vocês forem ficar, um hotel mais chique que tem academia. Aí sim, é bom levar um tênis. Mas no meu caso, estou mostrando uma mala ampla, com muitas coisas para estar levando, porém simples. Então, eu vou levar a chinela e essa rasteirinha, que ela regula aqui, ó, para ficar mais apertadinha no pé. Então, eu vou estar levando essa rasteirinha. Biquíni, eu vou estar levando para nós sete dias. Um, dois, três, quatro. Poderia levar sete? Poderia. Porém, vai ficar muita coisa na mala. E vou falar pra vocês, talvez vocês repetem o biquíni. Eu posso estar usando o branco, o amarelo, o branco com o rosa, o branco com o laranja, que nem eu falei. O preto, eu posso estar usando com o amarelo. O preto, eu posso estar usando a parte de cima com a parte de baixo do rosa, do laranja. E também, é bom sempre que as pessoas têm esse sapatinho aqui, ó. Que, ele é ótimo para andar em Recife, não escorrega. Posso andar na praia, eu sempre levo ele. E é muito bom, comprei no Mercado Livre, desde a primeira viagem que eu fiz em 2018. Já estou em 2024. E ele dura. Muito bom esse sapatinho mesmo. Esse aqui eu surpreendico. Só colocar o sapatinho para andar em corais, essas coisas, no Mercado Livre que vocês acham. E acham de vários pesos. Eu gosto desse aqui, ó. Que ele é bem bom. Aqui eu já arrumei o short e algumas brusinhas. O short coube tudo nessa parte. E essa aqui é aquelas brusinhas que tem bojo. Nessa aqui eu vou colocar... O biquíni... O biquíni não, perdão. A parte dos chuteãs. E essas aqui, ó, eu vou ver o que que eu coloco. Porque elas são mais estreitinhas, essas necessaires. Talvez nessa aqui eu coloco o chinelo e a rasteirinha, que ela é maiorzinha. Então, agora eu vou estar guardando. Depois eu monto a mala. E também mostro que eu vou levar na necessaire. Não levo muita maquiagem, porque a gente soa. Como eu não vou participar de nenhum evento, nada. Vai ser só praia, pousada, essas coisas, ficar passeando. Soa muito. Eu não levo aquele monte de maquiagem. Acessório pouquíssimo. Uma mala bem útil. E conforme a gente vai viajando, a gente vai descobrindo que quanto menos as coisas a gente leva, mais a gente usa as coisas que a gente leva, do que levar um monte de coisa. E acaba trazendo um monte de roupa que você levou, só fez peso na mala e não usou. Gente, aqui tá minha mala. Ela é na cor rosa, né? A que eu sempre levo. Como é bom levar as coisas menos, né? Volumosa. Os shorts, a saída de praia e algumas brusinhas ficaram aqui nessa daqui, nessa repartição. As com bojo, coloquei aqui. Vai nesse compartimento. Aqui cabe até as rasteirinhas, sapatos. É bom chapinha, que não vai ser no meu caso. Graças a Deus, agora eu cortei o cabelo. Tá bem mais prático. Não vou precisar levar chapinha, porque minha chapinha é 220 pro lugar de praia. É 220. Uma vez eu levei uma chapinha 110. Não me dei por conta, por pensar. Queimou. Agora eu comprei uma bivote, mas dessa vez não vou precisar levar, porque... Cortou o cabelo bem curto. Então, aqui vocês podem pôr chapinha, as coisas mais que vai encaixando aqui, ó. Então, aqui no caso, essa rasteirinha eu coloquei aqui. Ainda vou levar aqui porque cabe na hora de fechar. Tô vendo certinho. Ou tô mesmo aqui na lateral. Pode pôr, pode pôr sempre o material mais pesado. Nessa parte de baixo aqui, ó. Onde que vai as rodinhas. Vou colocar meus sapatinhos no saquinho também. Vou colocar aqui. Vai caber muita coisa dessa vez. Lembrando que... Aqui, ó. Os biquínis também encaixou certinho aqui. Posso pôr assim. Ou posso pôr aqui. No caso, como tem esses vals e tem o bojo, eu vou pôr ele viradinho, que fica melhor. Porque daí não amassa tanto. Sobrou espaço ainda pra algumas lembrancinhas. Lembrando que a mala é de 10 quilos. E pode levar uma a outra. Eu levo sempre essa bolsa. Ou a outra maior que eu tenho. Aqui eu levo documentos. E também uma peça de roupa. Que fica mais fácil. Uma brusa de frio pro aeroporto. E aqui eu vou pôr o chinelo. E essas foram algumas dicas que eu tô dando. No meu caso. Que é pra levar coisas mais fáceis. Pra viajar. Então foi isso, gente. Depois eu vou... Já fiz a necessaire. Depois eu faço de novo a necessaire separada. Essas são as coisas minhas. Depois o meu marido. Eu vou ver o que ele vai levar. E eu que arrumo a mala dele também. Depois eu mostro a dele. O que eu arrumo. É bom sempre levar uma bolsinha a mais assim. Que nem essa que é impermeável. Se quiser levar pra carregar as coisas pra praia. E for fazer algum passeio. Dessa vez eu acho que eu não vou fazer nenhum passeio. Tô pensando ainda. Mas eu vou levar ela. Como cabe nessa mala. Eu vou levar na mala. E na bolsa eu levo outras coisas. Que eu levo a necessaire com os produtinhos meus. E com remédio. Lembrando que é bom levar remédio só em comprimido. Líquido não. A não ser que é um caso de precisão. Aí sim vocês levam o remédio. E levam a receita. Lá no aeroporto. Eles não barrarem. Então é isso gente. Ficou assim. Depois eu faço um vídeo separado. Que eu vou levar na minha necessaire. Curta meu vídeo. Dê um like. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Um grande beijo a todos. Todos. Fiquem com Deus. E eu vou levar uma bolsinha separada. Pequenininha. De lado. Que pode estar levando. E que você deixe espaço aqui. Porque caso eles falarem alguma coisa da bolsa sua. Você pega a bolsinha e coloca dentro da bolsa. Na hora. De passar no raio-x. Essas são algumas dicas. Que eu estou dando. Para quem for viajar pela primeira vez. Gente. Não podemos esquecer. Quem leva. Coisas para gravar vídeo. Leva separado. Também em bolsinha. Aqui eu tenho o microfone. Tem o controle. Que é. Para tirar foto. Longe. Que ele é ligado no celular. Esse microfoninho que eu tenho. Para gravar. Também um anti-alérgico. Estou levando. Meu anticoncepcional. Já leva uma caixinha fechada. Já deixo aqui. Porque caso no dia. Possa ser que você pega as coisas com pressa. E esquece de pôr dentro da bolsinha. E também já deixo meus remédios. De pressão alta. Que eu vou exertando. E deu corte azida. Para o panolol. Esse são de uso meus. Então já deixo separado. Numa necessaire. Separada. Para o meu marido não pegar enganado. E tomar. Os deles. Eu também vou deixar tudo separado. Já o remédio para dor de cabeça. Caso tiver dor de barriga. Porque você come alimento diferente. Para o ciclo que você tem. Então já levo daqui de casa. Remédio para gripe. Tudo isso. Que vocês acham importante. Vocês levam. Os meus. Eu levo na necessaire. Já separada. E o dele. Eu coloco em outro. Como esses daqui. Já são remédios. Que eu tenho que tomar todo dia. Então já. Deixo numa necessaire. Separada. Para mim. Eu coloco dentro da minha bolsa. Na outra necessaire. Que eu estou levando. Aí eu já deixo separado. As coisas dele. Também levo. Esse aqui. Que é. Que ele. Te põe na cintura. Para pôr dinheiro. Mas esse aqui. Eu deixo dentro. Da minha bolsa. Eu coloco aqui no fundo. Ainda vai dar para ver. Está bem escuro. Também tem cadeado. Aqui no fundo. Ela tem o forro. Não vai dar para ver. Mas ela tem o forro. E ela tem uma aberturinha aqui. Está vendo? Aí eu dobro. Como esse aqui é bem fininho. Eu dobro ela assim. E enfio. Dentro do forro da bolsa. Para não ter perigo. Então eu levo um pouquinho de dinheiro aqui. Um pouquinho da minha outra bolsa. Em várias repartições. Para não estar correndo risco. Meu Deus. Protege a gente. Levo outro necessaire vazia. Que eu gosto de pôr em documento alguma coisa. Todas as viagens. Eu levo a carteirinha de vacinação da Covid. Porque mesmo que não está tendo. Graças a Deus. Mais Covid. Porém vai que eles pedem. Então. Sempre levar a carteirinha também. Então é isso gente. Já tem um vídeo também. Das coisas que eu levo. Na necessaire. Depois eu posso fazer um vídeo mais curto para vocês. E depois a hora que o meu marido decidir o que ele vai levar. Eu mostro arrumando as malas dele. Um grande beijo a todos. Todos fiquem com Deus. Curta meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Para dar uma forcinha aí. Fiquem com Deus. E aí Obrigado.